Saudação ao Ogum Ogumê 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 Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê Ogundilê É de amor assim Catulavirugunga É É um xê truá Ogundilê 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 the Saudação Ogundilê 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 Ahí dalo le zuá Aí dalo le zuá Aí dalo le zuá Aí dalo le zuá Ainda o lezuê, ainda o lezuá, ainda o lezuá, com caririta-tugini-tia Ainda o lezuê, ainda o lezuá, ainda o lezuá, com cariri-tugini-tia Ainda é tua, ainda é tua, ainda é tua, com a minha filha, minha filha, minha filha. Obrigado.